Olá, estranhos. Guys, então, faz muito tempo, faz muito tempo, muito tempo, muito tempo, que eu não gravo um vlog. E daí hoje eu peguei e mandei lá nos meus stories no Instagram e falei, guys, o que vocês têm vontade de ver? O que vocês gostariam que eu gravasse? E muita gente pediu a parte de número 2 do Bunker O63, que teve um episódio só, você bota fé? Tipo, teve um só, não teve mais nenhum outro, por quê? Porque a vida, ela comeu, né? Ela aconteceu, ela estadia aqui em São Paulo, ela é muito louca, então muita gente que tava me pedindo Renato, como é que você tá se sentindo agora? O que você tá sentindo? What are you feeling, man? Cara, eu sinto que assim, São Paulo, vamos começar por isso, antes de falar dos trabalhos e da vida e tudo mais, vamos começar falando de São Paulo. São Paulo é uma loucura, cara. Quando você vai sair de casa, por exemplo, é assim, no mínimo uma hora da sua vida que você vai gastar no trânsito. E voltar é tipo duas e às vezes tipo seis horas. Se eu tivesse que sair muito de casa, ia ser muito louco, assim. Eu diminuei muito os meus P.A. E tô falando muito mais mano agora. Agora que eu fiz 30, porque agora eu sou um senhor já. 30 anos, entendeu? Por favor, me tratem, né? Com respeito, né? Devido a minha alta idade. Por mais que seja agora os novos 20, né? Aparentemente, né? Que a galera tá comentando. Eu tive que me acostumar e foi no mês, foi nesse mês, cara. Nesse mês que eu tomei o soco de São Paulo. Eu percebi a loucura que é e a velocidade que essa cidade tem, cara. Porque eu acho que, tipo, a galera de São Paulo já tá tão acostumada que eles não percebem, assim. Mas pra gente, cara, que é uma cidade menor, vê essa quantidade de carro passando o tempo inteiro. A gente mora do lado de uma estação de trem. Então é tipo assim, é trem toda hora. Você deixou a sua janela aberta, parece que você tá falando no mudo com as pessoas, sabe? Já tá aberto, você fica tipo... Entendeu? Daí você fecha a janela e você consegue ouvir as pessoas, assim. Eu vou pontuar. Pode ser a nossa região aqui, né? Mas ela tem um cheiro peculiar, né? Perto do Ceagesp, né? Tem um cheirinho louco, não é mesmo? Então, assim, 3 horas da tarde sobe, assim, o aroma que agora eu já tô me acostumando melhor, né? Eu já tô bem mais tranquilo com isso. Mas também agora eu tô me sentindo mais em casa, por assim dizer, né? Como eu tô aqui faz pouco tempo, fazem 8 meses, inclusive, fazem 8 meses que eu soltei outro vídeo. E cara, agora eu tô me sentindo muito mais em casa aqui. Tanto que esse bunker 163 não vai durar muito mais tempo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou me mudar, né? E até assim, a parada de meio que morar sozinho durou pouquíssimo tempo, entendeu? Hoje a gente já tá morando em 3 pessoas aqui, basicamente, porque as produções começaram a aumentar. Então a gente precisou de mais gente. E agora a gente precisa mudar pra uma casa, um lugarzinho um pouquinho maior. Porque às vezes quando a gente vai gravar aqui, é foda porque é muito pequeno. E a gente não consegue colocar as coisas direito. Tipo, nesse momento tem duas pessoas nesse quarto, várias luzes e mesas e extensões, né? E a gente quer ter um lugar meio que fixo pra poder gravar essas coisas. Pra poder, cara, quero gravar, sento e eu gravo. E na casa nova isso vai ser possível. A gente tá vendo ainda certinho quando que isso vai acontecer. Mas é óbvio que vai ter um tour, né? Pela casa nova, porque assim, a gente pretende, né? Tem que falar pretende porque assim, se a gente olhar o vídeo, né? Do bunker 163. O primeiro falava, não, vamos ter outros vídeos aí por semana, eu sei o quê. E meio que não teve. Mas não teve, não é porque a gente não tá produzindo vídeos, mas mais porque a gente tá produzindo pros outros. Tá ligado aquele ditado, casa de ferreiro, espelho e pau? É exatamente isso. A gente vai deixando nessa parte de vlogs aqui. Mas vamos trazer aqui, palmas, né? Pro nosso Felipe, Felipinho. Você que não sabe, Felipe, cara, é o cara que tá editando os gameplays. Por isso que tá saindo tanto vídeo de gameplay, porque agora a gente tem um editor, cara. A gente conheceu ele ontem, inclusive ele fez bolo no meu aniversário, que é aí notável, não é mesmo? Então assim, o que que tá acontecendo? Adaptação em São Paulo, né? Importante dizer. A gente ficou oito meses sem postar alguma coisa do bunker 163 aqui. A gente vai se mudar, a gente vai pra outro lugar. Que é, como eu falei, é só uma casa, um lugarzinho um pouquinho maior, pra gente poder ter mais espaço pra fazer estúdios e poder gravar outras coisas. É, o que mais? O que mais que eu tenho que contar? A gente vai se mudar, outros estúdioszinhos... Falando dos trabalhos, cara. Trabalhos. A gente tá produzindo pra algumas marcas aí. Vocês que acompanham o Instagram, Twitter, que sabem quais marcas são essas. E assim, a gente tá com alguns projetos muito, muito, muito fodas mesmo. Que a gente tá naquela fase de namoro, entendeu? Que a gente conversa, entendeu? Troca aquela ideia, daí chama pra jantar, daí vai jantar de novo, daí marca o Por Sua Vez. Porque talvez, entendeu? A gente vai começar a lançar uns vídeos aí muito interessantes pra uma marca aí. Uma marquinha... né? Do amor. Sobre a atualização de como que funciona a minha vida aqui, né? Que tem muita gente que ficou curiosa de saber, tipo assim, Renato, como que é o seu dia a dia? E eu falo pra você assim, ele é uma loucura. Ele é uma loucura e uma loucura mesmo, porque eu não sei exatamente responder essa pergunta. Porque tem dias, por exemplo, que eu vou dormir 6 horas da manhã, e eu acordo, tipo, as 2 da tarde, e eu vou lá, tipo, sei lá, respondo mensagens, tá ligado? Que é, tipo... Eu vou falar assim, aquela parte burocrática que a gente tenta deixar glamuroso, mas... né? Faço essa parte, daí vejo o sujeitinho como é que vai rolar a live, vejo as coisas que a gente tem que entregar, se a gente já entregou as coisas que a gente tinha que entregar em que etapa, estão as coisas que a gente está fazendo. E assim, tô tendo um trabalho, basicamente, de aprender mais sobre administração também, porque tem que... Empresas e contadores, e tudo isso é coisa nova, e coisa que, assim, né? Eu não sou, eu sou o cara do criativo, que faz, tipo, piada, assim, né? Meu irmão agora tá me ajudando nas partes econômicas, cara. Uma coisa muito da hora que a gente quer fazer, Isso eu vou falar já aqui, porque, com certeza, se eu tô gravando esse vídeo, é a prova que esse outro vídeo vai sair. Eu quero fazer pra dezembro um vídeo foda bagarai, né? Já tem qual que vai ser a soundtrack do vídeo, mas... Eu quero escrever um roteirozinho, a gente vai tentar, à medida que esse ano vai passando, depois da nossa mudança, a gente quer trazer alguns outros tipos de conteúdo aqui. Uma ideia que a gente teve foi de fazer... Tudo fica épico, né? Eu vou jogar essa ideia aqui, porque eu preciso da opinião de vocês, a gente vai soltar um, eventualmente, aí, que é, tipo, transformando coisas do dia a dia em coisas fantásticas. Tipo, sei lá, descer com o lixo. E daí faz aquilo com os slow, assim, tipo... Enfim, né? A gente tem algumas, algumas ideias aí, e a gente quer tentar trazer mais vlog pro canal aqui, além das gameplays que vocês já conhecem. Queremos trazer vlogs, é... Mas, assim, essa, essa é uma tentativa, entendeu? Pra, pra falar, assim, né? Tipo, olha, o Mácaro 163 existe ainda, ele tá rolante, entendeu? Porque a gente ainda tá morando em São Paulo, né? A gente vai continuar morando em São Paulo. Estamos adaptados a São Paulo? Ainda não, mas a gente tá naquele processo, né? Tipo, ó, a gente vai chegar, né? A gente vai, vamos, vamos, né? Entender. Quando a gente pegar o lugar maior, vai ser muito massa também, porque muita gente perguntou pra mim, Renata, se pretende fazer alguma coisa de cozinha, culinária? Porque toda vez que eu pego, faço um story, sei lá, com alguma invenção que a gente faz aqui, que a galera pergunta, Renata, qual que é a receita? Então, sim, vamos fazer, vamos fazer. Quero fazer uma vibe de churrasco. Já falei também, porque isso aqui é uma reclamação oficial, entendeu? Pra esse, esse, esse prédio aqui. Cara, não tem churrasqueira, não tem churrasqueira. Eu, eu, menino, piá, piá do sul, entendeu? Até agora não consegui fazer um churrasco aqui, porque não tem churrasqueira. Como que faz, tá ligado? Tem outros amigos de streamer, YouTube, tem uns que é menage, por exemplo, tá ligado? Que eu quero chamar pra fazer churrasco, mas, é, não tem churrasqueira. Então, quando a gente se mudar, é, vai ter isso. Vai ter vídeo de churrasqueira também, sem contar com tutoriais, porque vocês perguntam também a vibe de, ah, foto e vídeo. Eu quero voltar a fotografar mais, e isso tá rolando, né? Isso vai acontecer, a gente já tá fazendo algumas fotos aí, mas, eu quero comprar uma câmera nova de foto, porque é que eu tô usando, ela meio que o foco automático bugou totalmente, cara. Então, tá meio, por sua vez. E essa câmera não dá pra usar pra tirar foto. Até dá, mas daí, né, meio que... Então, gente, eu acho que essa é a nossa atualização, entendeu? Oito meses depois, Banker 163. Como é que ele tá? Ele tá assim, entendeu? Ele tá bonito. Você gostou dessa ideia de fazer um videozinho assim? Quem sabe o próximo pode ser já respondendo coisas direto do Instagram. 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 O The Hang. Guys, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê com sorte na próxima. Um grande abraço aí pra vocês. E falou! Cara, a gente tem que se mudar logo, porque esse vizinho de baixo, do lado, vamos mandar a gente embora daqui a pouco, velho. Agora não, agora não. E aí A gente tem que se mudar logo. 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 Tchau, tchau.